O próximo domingo será especial para os homens brasileiros, principalmente 35% deles que tem filhos, afinal o Domingão é dia dos pais. São eles quem nos ensinam muito da vida e nos protegem, por isso vale a pena homenagear essa pessoa tão especial. A data, além de fazer a alegria de quem tem filho, serve também para movimentar o comércio. Nos shoppings, os lojistas estimam vender 8% a mais que no ano passado, de acordo com as previsões da Associação Brasileira de Logistas de Shopping, Alshop. Em média, os filhos e filhas devem gastar nesta data R$ 90,00 na compra do presente, valor melhor que em 2010, que era de R$ 80,00. Já o comércio em geral está um pouco mais otimista e prevê um aumento de 10% nas vendas deste ano. E tem opções para todos os tipos de papais. Roupas, calçados, presentes e tecnologia. Algumas lojas, como esta no centro do Rio de Janeiro, investem em presentes personalizados. Por mais que a pessoa, às vezes, só queira uma lembrança, um mimo, ela sempre leva alguma coisa com a mensagem. E a mensagem é o diferencial. Tem muitas opções mesmo. São mais de 15 itens só de pai para todo mundo fazer a festa. Com muito ou pouco dinheiro para dar um belo presente, o que mais importa neste domingo é dar um abraço ao homem que está ao seu lado todos os dias.